Mano, eu tenho um amigo que ele começou a jogar isso aqui faz pouco tempo, tá ligado? E sinceramente, faz tempo que eu tava esperando já que ele jogasse esse jogo. Então, como ele começou a jogar finalmente, eu vou tentar dar uma incentivada aqui pra ele, tá ligado? E primeiro, pra isso, a gente tem que ir lá na ilha dele, que eu já sei qual que é exatamente. É a ilha aqui que fica o Dol Flamingo, então a gente vai tá indo mais ou menos pra cá. E a gente chegando, né? A gente vai tá conversando com ele. Eu tenho aqui o... Nossa, faz até um barulho diferente, mas enfim... Eu tenho o Discord dele, né? E assim que a gente vai chegando, aqui, a gente vai tá conversando com ele. Eu vou entrar em cal com ele. E é isso, né? Porque eu já vi que ele tá em cal, ó. Como dá pra ver ali, ele é o Blaze ali, pra quem tá se perguntando. Enfim, a gente tá chegando aqui bem rápido. Aliás, porque esse barco é muito rápido. Aqui, ó. E aí, mano? Opa! Mano, então, eu também não, mano. Eu tô no toile aqui, que eu sei que é onde você tá, tá ligado? Cadê tu? Ah, eu vou te ver. Mano, depende. É, exatamente esse aqui. E aí? Carequinha Man. É mesmo, hein? Carequinha Man, mano. Que que é isso, né? É igual o Taitama, velho, ó. É a cacacinha, mano. Que louco. Ó, depois eu vou te ajudar a pegar uns itens melhores. Mas, ó, sinceramente, como eu vi aí, você voltou a jogar isso aqui. E você tá aqui level, mano. Porque eu não consigo ver seu level. Eu consigo ver os que você tá usando aqui, no caso, pro meu Wii. Mas, né? Mano, eu acabei de jogar os Languette, velho. Hum, gostei, né, mano? Mas, é o seguinte, ó. Tô vendo aqui, você tá com o estilo de combate do Sanji. E é a fruta e o Smoke, né? Você tá com ele ativado agora. A gente tá com o Smoke, ó. Vou usar o Smoke aí, ó. O cara veio não voar do nada, tá bom. Se liga, ó. Calma aí, deixa eu ficar um pouquinho longe pra te mostrar a fruta que eu tô. Quer ver? Ah, que apelado. É a Leopard. Na minha opinião, a fruta mais OP aqui do jogo atualmente, tá ligado? Mas, não é isso. A gente não quer falar sobre... Não, na verdade, talvez, né? Eu não sei. Hoje, eu vou te dar a opção aqui de você escolher exatamente o que você quer, tá ligado? Por quê? Porque, ó. Vamos ali, ó. Faz o seguinte. Tá vendo o menu ali no canto, onde você consegue ocupar seu status? Você vai clicar ali, vai em Shop. E você vai ver, ó. A gente tem algumas coisas. A gente descendo ali, a gente tem as opções das seguintes coisas. Das Game Pass permanentemente, né? Então, é bem interessante aí, né? E aí, fica até o critério aí, tá ligado? Tu pode escolher aí exatamente o que tu quer. Se tu quer, por exemplo, não tão cara assim também, né? As duas únicas que não vai ter como é a Dark Blade e a Fruit Night Ficker, né? Que, no caso, é tipo quando nascer uma fruta te avisar e a Dark Blade que é ouro. Mas, né? Se tu quer, tipo, Double Maestria. Se tu quer Double Drop. Tu quer Barco Mais Rápido. Double Dinheiro. Que, inclusive, na minha opinião, é o que mais vale a pena aí. Porque o outro, por exemplo. Depois que tu pegar o level máximo aí com o bagulhinho lá. Tu não vai conseguir necessariamente upar mais level, tá ligado? Agora, o dinheiro, tipo, tu vai querer entrar pra farmar, mano. Tu consegue entrar pra farmar só, tá ligado? Então, aí vai ficar bastante teu critério, né? Inclusive, ó, mata esse mob aqui, ó. Tô matando, tô tankando aqui, ó. Pode bater nele. Só te mandar, mandar Alice, ó. Calma aí. Você tem aí, Alice. Senão, eu acho que esse tapa aqui já é o suficiente pra te matar, cara. Quero muito morrer, tá ligado? Então. Mas, sinceramente, ó. Pode deixar que eu tanko aqui. Fica teu critério aí, qual que você quer, tá ligado? Mano, eu acho que double dinheiro, tipo, agora, não é uma boa. Eu nunca tenho que ficar forte primeiro, né? Isso é. Esse fato é verdade, né? Então. Quer que eu finalize aqui? É. Boa. Você vai querer igual, então? Fala pra mim. Fala pro titio aí. Mano, eu acho que eu vou querer maestria, mano. A double maestria, ou seja, então, você tá ligado aqui que é maestria, né? Só pra... Com certeza, né? Acho que sim, pra ficar forte, né? Maestria não é o level, só pra te lembrar, ó. Double drop é o bagulho que você vai, tipo, quando você mata os NPCs, tu ganha drops, tá ligado? E esse daí, mano. Então esse daí, tu vai literalmente fazer o quê? Vai, tipo, deixar... Aumentar a chance de dropar, tá ligado? Ó, como diz ali, ó. Vai ter duas vezes. Barco rápido, você vai ter esse barco aqui, ó. Cola aqui, ó. Porque tem uns barcos aqui da velocidade normal do jogo que não são tão rápidos, né? Eu acho que você vai ter que vir pulando ou conflar aí da fruta, porque, né? O meu barco, por exemplo, é o da... É o da merda dessa Game Pass aí, ó. Cadê, mano? Aqui não tem porto, véi, pra mim pegar o barco? Vé, a gente tá tudo lá, né, não? Mano, não tem, é sério? Tá, não chega a tentar entrar aqui. Tá, eu acho que realmente não tem, véi. Parece um pombo, mano. É mesmo, mano. O bagulho sai um monte de fumacinha branca ali embaixo, vai cair, não? Parece um pombo. É uma mesa, tá ligado? Sim. Ah, mano, mas enfim. Era pra ter meu barco aqui, mano. Era pra ter meu barco. Eu cheguei aqui com o barco, tá ligado? Aqui, ó. Será que não é isso aqui? Não, não é isso aqui, não. Mano, é bem aleatório. Realmente não ter aqui um porto. Mas, enfim. É um barco, tipo, bem rápido, tá ligado? Então, vale bastante pena. É aquele, tipo, um navio. É, é o barco do Ace. Exatamente o barco do Ace, tá ligado? Ele é muito rápido. Ah, é tipo uma prancha de surf potente. É, só que é muito rápido mesmo, mano. Eu juro ter vindo com ela pra cá. Não sei exatamente onde eu deixei. Ou alguém tava aqui. Não sei se tinha alguém nessa ilha com vocês. Tinha pra mim e te pegou. E foi isso que aconteceu, né? É um pouquinho caro, mas não sei se na hora que pegou. Então, e daí, ó, com essa Game Pass aí, você consegue esse barco com a Double Money. Já disse, tu vai, tipo, se tu matar o NPC e conseguir a 300 de gold, tu vai conseguir 600, tá ligado? Já que com a, calma aí, deixa eu ver. A Double Maestria, né? Tu vai, basicamente, conseguir Maestria em dobro. Ou seja, então tu vai upar os ataques da sua furta mais forte, né? E tinha outra, sim, mano. Tinha outra Game Pass agora, eu acho. Double Drop, Double Money, Double Maestria. Ué. Ah, não, é, tá certo. Realmente é isso, mano. Ó, a Double Maestria. Tu vai upar suas espadas, tá ligado? Tu vai conseguir os ataques e a, e a sua, da sua fruta e tudo, tudo que é ataque mais rápido, tá ligado? Porque vai ser em dobro. Tá ligado quando tu mata o NPC que tu consegue um negocinho? Aham. Sim, sim. E é isso, daí, realmente... Mano, realmente, acho que vai ser o Drop mesmo, mano. Vai curtir o Drop, sinceramente? Beleza, vai querer o Drop mesmo. Então, é isso mesmo, tem certeza? Mano, eu tô confuso, cara. É tipo, tá ligado, o pobre quando ganha um dinheirinho. Eu tô ligado, então. Mano, sério, mano. Então. Eu tô sendo sincero. Ó, na minha opinião, vendo assim, né? Na minha opinião, na minha vision, assim. Ó, a gente tem aqui o quê? Ó, a gente tem o Drop. Em tese, você não vai matar... Não sei se você vai achar... Você acha que você vai precisar de tanto item assim? Não, mano. Eu nem uso muito, tá ligado? Eu só vou na mão. Agora, o item, o do Money, por exemplo, é um bagulho muito mais útil. Se for analisar assim, né? Porque... Verdade, né? Porque, tipo, se você quiser comprar frutas... Frutão, barco, sei lá. Se você quiser comprar o Haki, que já já você vai ter que comprar o Haki, né? Que é isso aqui, ó. Não sei se você tem, ó. Não. O soro, que é 80k, mas tipo, ó. Por exemplo, você vai ter que comprar esses bagulhos assim. Então... Então, você vai precisar bastante dinheiro. É, aí você vai receber dinheiro, né? Infelizmente. Não infelizmente, na real. Porque é igual eu estou falando. Tipo, por exemplo... É, aqui com isso daí, o que acontece, Bruno? Tipo, essas coisas assim, ó. Vamos supor, por exemplo. Uma hora, tu vai pegar todos os itens do jogo. Até, tipo, os caras ter que lançar outro update pra lançar novos itens, obviamente, né? Mas... É, mesma coisa aqui com o da maestria. Uma hora, tu vai ter maestria em tudo que tu usa. Então, não vai ter mais com o que mais se pegar a maestria até os caras upar. Né? Os caras lançam novas coisas. É, e o mesmo não serve pra dinheiro, se você for analisar. Porque dinheiro, você pode farmar o tanto que você quiser. Inclusive, eu tenho 12 milhões. E, sei lá, se eu quiser sair gastando dinheiro com o que eu quiser, eu posso, tá ligado? Deixa eu só te ajudar a matar esse aqui, ó. Nossa, eu... Qualquer pancada... É, eu pensei que eu não ia matar ele tão rápido assim, né? Mas... Ó, quanto que é mesmo essa Game Pass aqui? Que eu tô pegando aqui o Robuxzinho, né? É... A de dinheiro é 450. 450 Robux? É isso mesmo? Acho que é. 450 Robux aqui, exatamente. E, vamos lá. Aqui agora é a hora, hein, mano? Ó, é... Gift, a gente vai selecionar aqui, ó. O Breno WZ. Gift. E, em tese, se der certo, vai tá aparecendo agora na sua tela em exatos 3, 2, 1 e... Ih, apareceu. Apareceu. Agora, qualquer baú, por exemplo, que tu pegar, qualquer NPC que tu matar, tu vai conseguir em dobro. Por exemplo, vamos matar isso aqui, ó. Só pra tu ver, ó. Ai, que louco, o cara virou um Mr. 20 do Bastião. É, isso é verdade. Olha aqui, ó. Ih. Ai. Meu Deus do céu, não é possível. Aí, ó. Apareceu entre parênteses 2x aí? Aham. 2x. O dinheiro, então, aí, ó. O B teve, né? Apareceu ali, eu vi na sua tela aqui. Tá comprando o Discord, mas... Ó, vim cá, ó. Se liga. Eu não... Mano. Então, ó. Cara, não é possível. Eu não faço até agora, né? Você consegue voar, né? Aham. Como eu tenho a raça aqui do bagulho, vem voando aqui, ó. Até essa ilha aí. É, acho que essa aqui é a ilha mais perto, ó. Vem vindo aqui, ó. É o jeito, Breno. É o jeito de fazer o quê? É o jeito, ó. Eu sou igual um pombo cagando a cabeça da espécie. É mesmo, ó. Pior que realmente isso aí é um pássaro, um pombo. Mas, ó. O bom é que dessa fruta aqui, desse barco que eu vou pegar, é que a gente vai conseguir ir pra qualquer lugar aqui rapidão. E eu vou te mostrar os bagulho aí que eu falei da fruta e pá, ó. Se liga. Cadê? A gente vai chegar aqui, ó. Aqui tem o porto, ó. A gente vai chegar... Mano, cadê você na real, velho? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Na real, inclusive, eu já vou te ajudar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É exatamente esse daqui, ó. A gente vai estar vindo aqui, ó. O Enforcer. E é esse aqui, ó. Ah, igual do Ace mesmo. Exatamente, mano. Aquele que ele tá com fogo. Aí, ó. Aí, ó. Exatamente, ó. Desce pra ele. Mano, meu. Cai. É, calma. Ó, já te aviso aí, mano, que esse barco é meio difícil. Ele é meio bugado. Aí, ó. Tá, é. Realmente você encontra um lugar bom. Porque tem várias vezes que eu tava em cima desse barco, o cara começava a andar e eu voava pra trás, tá ligado? É, realmente esse barco, ele é bem estranho nesse sentido, ó. Realmente, como você tá vendo, a gente chega muito rápido, né? Mas é o barco mais rápido que tem aqui, tá ligado? E a gente vai estar vindo aqui na Ilha do Meio, mano. Se eu estiver vendo, né? Porque aparentemente eu tô meio... A gente vai chegar, né? Cara... Ah, tá. Tá muito perto. Realmente tá muito perto. Essa daqui é a Ilha Inicial. Fechou... É, aqui, ó. É bem aqui, ó. Exatamente aqui, ó. A gente tá chegando aqui. Dá pra tá vendo qual fruta tá aqui, aliás, na loja, né? Mas o que a gente vai... Eu já vou aproveitar e te ajudar. É do bagulho do Haki. Você tá com quanto dinheiro? Fala aqui, ó. 428 mil. Você tá com também... Uma pergunta, aliás, também. Você tá com... Como que é o nome? Você tá com hertz aí no seu inventário? Eu tenho... Calma. Eu tenho... Se liga. Oxi, esse cara aqui. Ah... É, eu matei, né? E esse aqui, será que eu consigo matar? Eita, pô. Os caras tão atacando todo mundo aqui. Mano... Calma, eu vou matar esse cara, mano. Eu realmente... Calma. Mano, tinha ido de arrasto pra... É. Ó o cara que tá aqui, tá... Tem dano, hein, viu? Esse cara. É, mano. Ele tem 2 milhões e... 500... Aqui, ó. Agora eu mato, ó. Meu Deus, mano. Matei, é. Tá, realmente eu matei ele aqui. E tem mais alguém aqui? Não, tá. Beleza. Agora parou a perturbação, né? Aqui, ó. Consegue ver a fruta bem aqui, ó. Que maluco vem enchendo o saco, velho. Aqui, ó. Aí, ó. E, é, realmente... O que eu tô vendo aqui... A Dark... Magma... A Spider... Da hora. Uma fruta que teve a Ork... A Gravity... E só. Não compensa nem um pouco eu tô trocando essa fruta, cara. Enfim, vamos lá pra aqui, ó. Você cola aqui, ó. Vamos lá pro porto de novo, ó. Cadê meu barco, mano? Ah, tá. Achei. Aqui, ó, aqui, ó. Tô atirando aqui, ó. Cola aqui, ó. Ah, tá, eu vi outro carro. Tá entendo. Aqui, ó. Eu vi um cara com uma coisa que tudo... Ah, a capa, né? Realmente é a capa desse cara, parece. Aqui, ó. Se liga. Fala aqui, ó. Aqui. Mano, a gente vai estar tendo que tá vindo aqui num lugar, mano. Que, sinceramente, é uma ilha que você já passou, mas provavelmente você não sabia, tá ligado? Uhum. Que é aquela ilha de gelo, tá ligado? Qual que é, né? Sei, sei. Exatamente. A gente vai ir lá... Mano, o barco tá indo de ré, velho. Calma aí. Vem. Aqui, ó. Mesmo assim, ele é muito rápido. Você viu, né, velho? Ó, exatamente aqui. Mano, o que eu vi no carro é uma brincadeira. Fica bem bugado, né? Ó, meu rabo fica passando aqui, ó. Exatamente dentro dos bagulhos, velho. É o Corcunda e na Tridane, tá ligado? É, exatamente ele junto com o Chitão, né? O Tigrão dos Cheetos lá. Aqui. A gente vai ter que ter a vida aqui, ó. Fala aqui, ó. Até desativar, né, mano? Porque fica assim, com o Curda... Com o Curda... Com o... Meu Deus. Com o Curda. Com o... Mano, esqueci o nome da palavra, mas com essas costas tortas aí não dá, né? Aqui, ó. Se liga, ó. Aí, ó. A gente vai ter que estar vindo aqui, ó. Fala com esse Ability Teacher aí. Fala com ele aí. Opa, amor. Mano, tu vai estar comprando o seguinte. Tu vai estar comprando tudo aí que tiver como comprar, né? Tá. Eu já tenho aqui tudo. Acho que tu consegue comprar tudo. É, realmente tu consegue comprar tudo. É bem baratinho. Eu acho que não deve dar mais que esse teu dinheiro aí, não. Tá ligado? Olha aí, acho que eu tenho, viu? Eu não sabia. Já tem tudo, então? Acho que sim. Ah, não. Tu comprou um negócio... Ó, tu comprou alguma coisa, não comprou? Aham. Comprei o último. Mas... É, foi isso? Deu tudo certo? Aham. Aqui, ó. Eu compro. Obrigado. Seguinte. Agora, ó. Agora é uma parte bem útil aí do seu jogo, ó. Aperta a Jota. Sim. Sim. Olha as tuas pernas aí, como ficou. Você percebeu? Desativar e ativa. Não, não. Vai ficar meio azul. É, ó. É que o meu, eu consigo mudar porque eu comprei o bagulhinho, né? Mas, ó. E é o seguinte. Consegue fazer um negócio aí também, que é o quê? É aperto o R aqui, na onde você tá mirando. Qualquer lugar. Basicamente é o soro. É um TPzinho, tá ligado? E isso aí é útil, pelo menos de tudo, né? Tem um cooldown longo até, se não me engano, mas, né? Dá pra você usar aí. E é isso. Realmente, compramos, acho que, tudo que você tinha pra comprar. E, ah, tá. É, tu comprou outro bagulho daqui, ó. Fica, você consegue ir pulando eternamente, ó. Tá ligado? É, não. Tu tem um limite aí, mas tu tem menos. Mais que eu, eu acho. Porque você é de outra raça. Você é humano. Ah, ah, é. Claro. Eu sou, é, exatamente. Eu tubarão te amo, né? Eu sou aqui, né? Enfim. Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto, Breninho. Quero ver se chega no C2, C3. E é isso, parça. Tamo junto, mano. Obrigado. Nós. Falou. Um monte de...